Desbravadores, igreja, parabéns também por vocês apoiarem esse ministério. Eu quero fazer uma pergunta a vocês e uma exclamação. Será que estamos vivendo a última geração? Somos parte da última geração? São os nossos filhos, esses desbravadores, a última geração? O que pensam? É ou não é? Chega, né? Tá bom, né? Chega de vivermos aqui neste mundo. Chega de pensarmos que teremos tempo para o amanhã, teremos tempo para novas e futuras gerações. Sabe, eu creio que a questão da urgência do tempo é algo que devemos parar, pensar e refletir a cada dia em nossa vida. Por quê? Porque uma das maiores repetições de frases que o ser humano tem repetido hoje é Não tenho tempo. Que correria? Não sobra tempo para nada. Você pode se comprometer com algo, pode me ajudar em alguma coisa, você pode estar disponível em tal dia, não tenho tempo. Está muita correria. Não consigo tempo nem para mim, não consigo tempo nem para os meus filhos, não consigo tempo para a minha família. Hoje, a repetição e a repetição e a repetição da ausência de tempo é constante. Pastor, o que isso tem que ver com a última geração? Amigos, a urgência do tempo também é visto pela Bíblia, pela palavra de Deus como sendo algo de um foco, de uma visão de Cristo Jesus. No Apocalipse, ele diz, o inimigo está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a urgência do tempo hoje, o foco sobre o tempo na sociedade, nas famílias, a ausência do tempo de qualidade para estarmos juntos, tem sido um tesouro, que muitos estão em busca para poder dizer assim, ufa, agora eu tenho tempo para sentar e ouvir a palavra de Deus. Porque muitos, nem isso estão tendo tempo, nem para isso. Aí não dá nem tempo de ir para a igreja. Queridos, a urgência do tempo, a busca de ter tempo para fazer aquilo que o homem necessita, tornou um caso de estudo. A ciência, eu não sei se posso dizer ciência, mas os estudiosos inventaram uma palavra que eu não conhecia e passei a conhecer por causa dessa questão do tempo, da falta de tempo, da urgência do tempo. O tempo parece que está mais acelerado. Antigamente, nós conseguimos fazer tudo em 24 horas. Hoje, alguns dizem assim, nossa, nem se tivesse 25, 26 horas o dia, eu conseguiria fazer o que eu preciso fazer. No Brasil, alguns falam, aliás, a seguinte frase, é, eu estou abrindo concorrência com a Rede Globo, ela não fecha, eu também não fecho não. Trabalho 24 horas. Não está nos sobrando tempo. Aonde está o tempo? Está nos faltando tempo. Com essa visão, com essa preocupação, os estudiosos inventaram uma palavra. Talvez vocês conheçam, eu, para mim, foi novidade, eu não conhecia. Dromocracia. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar? Dromocracia. O que é isso? São nomes modernos para as necessidades da modernidade do mundo pós-moderno de hoje. Já ouviram falar sobre cibercultura? Talvez sim. São nomes modernos? Vocês já ouviram falar em analfabetos sociais de internet? Existe um grupo de pessoas que são analfabetas em relação ao que envolve a tecnologia. São situações que o mundo hoje está enxergando e vendo que a urgência do tempo, o aumento da tecnologia para nos sobrar tempo, criou. Dromocracia significa nos tornarmos escravos do tempo. Você deve ter aí, talvez a maioria, não digo todos, o celular e o aplicativo que possa te dar as respostas mais rápidas que você necessita. Você talvez tenha em casa o computador com um processador mais rápido que você precisa para que as respostas sejam instantâneas, imediatas. Nós nos irritamos quando as respostas que queremos ter e procuramos no Google demora. Fica ali lendo, né? Fica ali lendo. A gente corre atrás para um lugar onde tem um Wi-Fi com mais potência. Nós ficamos irritados. A sociedade de hoje está se tornando imediatista e está se tornando intolerante devido à emergência e urgência do tempo. Quando nós vamos num restaurante e alguém demora ali mais do que dois ou três minutos para nos servir, a gente fica impaciente. Toda rede de alimentação fast food é para oferecer a rapidez para que eu e você possamos comer rápido. E quando a gente passa por essas lanchonetes e ficamos ali falando por aquela janelinha e lá na outra janela não aparece a comida que a gente pediu, a gente fica impaciente. E quem está atrás do carro fica buzinando. Nós estamos nos tornando escravos da velocidade do tempo. Antes, o que era possível fazer em 24 horas, hoje, meu amigo, eu tenho que pedir tempo emprestado. Eu tenho que passar um dia emendando no outro para ver se o tempo do outro dia me ajuda a recompensar ou recompensar a velocidade do tempo que eu preciso. Uma criança hoje, de 10 a 12 anos, tem mais informação do que o imperador Júlio César nos seus dias de imperador. Uma criança de 10 a 12 anos tem mais informação hoje do que o grande imperador Júlio César nos seus dias em que ele foi imperador. As crianças de 15 a 20 anos de idade, adolescentes, jovens, hoje, essa faixa etária de 15 a 20 anos de idade, tem mais informações do que o grande filósofo Sócrates. Sócrates não tinha tanta informação quanto a nossa juventude hoje tem. E eu pergunto, por que a nossa juventude não tem se tornado filósofa? Por que não estão surgindo os grandes filósofos do século XXI que têm mais informação? Amigos, desculpe te trazer a informação ainda não completa. As estatísticas dizem que esta geração de 15 a 20 tem duas vezes mais informações do que Sócrates. Não é uma vez só, são duas vezes mais informações do que Sócrates, o filósofo. Então, aonde estão os filósofos? A sociedade não está vendo o surgimento dos filósofos, pelo contrário. Se você lê as pesquisas hoje que envolvem a adolescência, a juventude, a infância, você vai perceber que a manchete dos livros sobre juventude e adolescência é a seguinte. Nunca antes existiu uma geração tão triste como a geração atual. As manchetes dos livros sobre adolescência e juventude têm a seguinte referência. Nunca houve na história do mundo uma geração tão ansiosa como a nossa desses dias. têm gerado a síndrome da ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. As crianças não conseguem mais processar as informações, elas conseguem transmitir informação. Agora, processar, refletir, analisar, avaliar aquilo que ela recebe de informação, não há tempo, não tem tempo. É muita coisa para fazer. Um exemplo clássico. Eu vou fazer isso. Abra aí o seu celular, o seu smartphone. Pode usar o Facebook hoje na igreja, não tem problema. Abra o seu smartphone. Vá na sua página de Facebook. Eu não tenho, eu pego sempre da minha esposa. Cadê minha esposa? Eu sempre pego o emprestado dela. E aí você passa ali o dedo. Dois toques, três toques, quatro toques. Faça esse teste. É um teste que os estudiosos estão fazendo dentro das suas pesquisas. Pegue o seu smartphone, vai no Twitter, vai ali no Facebook. Nessas mídias que você pode rolar com o dedo e você vê passando as informações. Veja a primeira informação, qual é? Aí passa um dedo. Passa dois dedos. Passa três dedos. Vai descendo. Passa quatro dedos. E vai tentando colocar na sua mente essas informações que você está passando apenas em cinco toques. Vai tentando. Vai tentando. Quando você chegar no quinto toque, você tenta lembrar da primeira informação. Conseguiram, crianças? Vocês não estão aí. Ainda bem que vocês não estão com mais smartphones. Tenta. Os estudiosos desse tema estão dizendo o seguinte. Que a mente não está alcançando, conseguindo processar tanta informação. E isso está tornando, hoje, uma sociedade que poderia ser contemplativa de grandes filósofos, pensadores, em uma sociedade de jovens e adolescentes superficiais. Superficiais. A geração mais triste hoje, dos tempos que existiam, adolescência, quando surgiu até hoje, os nossos dias, são as nossas, os nossos filhos. Eu não gosto muito de comentar a respeito, porque isso é muito pessoal. É muito... Só Deus sabe o que passa cada pai, cada família dentro de casa. Mas, amigos, o índice de morte e de suicídio está aumentando assustadoramente. A depressão infantil está aumentando assustadoramente. Em 2002, o índice de depressão infantil era de 7% até os 12 anos de idade. Hoje, passou para 26%. Está crescendo assustadoramente. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com os nossos filhos? Vejam só o que diz a universidade... Deixa eu ver qual é a universidade, que tem várias pesquisas, eu quero ler somente algumas para vocês. A Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ela estudou e pesquisou a juventude de hoje e chegaram à seguinte conclusão. Na amostra dos seus estudos, descobriram que a geração de hoje, a geração super conectada de crianças, Elas estão perdendo a habilidade importante de identificar as emoções transmitidas pelo olhar e pela expressão facial. A geração de hoje está perdendo a habilidade de extrema importância de identificar as emoções faciais transmitidas no olhar, num sorriso. Incrível, irmãos. Eu fiquei assustadíssimo com isso. As crianças não estão sabendo mais identificar alegria, tristeza, contentamento, discordância nas afeições faciais do ser humano. Por que, diz a pesquisa? Porque o rostinho delas estão voltadas para onde, irmãos? Para o celular. Aqui nos Estados Unidos, 87% dos adolescentes ou pré-adolescentes até 12 anos de idade têm o seu celular. Têm o seu celular. Então, a Universidade da Califórnia percebeu que elas estão perdendo as crianças a clareza e o entendimento das expressões faciais do ser humano, da convivência, do olho a olho, porque elas passam mais tempo olhando para onde? Para a tela de um computador, para um smartphone e assim por diante. Eu não quero demonizar a mídia social, a internet, mas veja, é preciso abrir os olhos e perceber se a nossa geração, que almeja contemplar o rosto de Cristo, está gastando mais tempo com a tecnologia e com a internet e com essas coisas todas que têm. Ó, vou falar um pouquinho agora para nós adultos. Não me entendam mal, mas é uma verdade que eu preciso transmitir a você. Quando nós, cristãos, começamos a buscar conforto, mas nas frases de Facebook, nas mensagens de Facebook, e deixamos de buscar a fonte que é a Bíblia da Palavra de Deus, alguma coisa está errada. Tem gente que hoje não busca mais a fonte de alívio de suas ansiedades, a fonte de alívio de suas cistezas na Palavra de Deus. Não, porque no meu celular tem a Bíblia. Não, mas não se lê a Bíblia no celular. Antes de chegar a acessar a Bíblia, você, em média, passa por suas informações, por sua visão ali no seu celular, de sete a doze informações antes da Bíblia. E a sua mente que estava voltada, preocupada com algo espiritual, é desviado para outras realidades. Então, veja, quando eu começo a buscar mais conforto no Facebook, nas mensagens do Facebook, e gasto mais tempo, onde eu vou me confortar? Onde eu vou encontrar uma palavra amiga? E eu fico no Facebook lhe procurando uma frase. Ah, essa frase aqui. Aí vou repartir, vou compartilhar. Nossa, essa frase... São poucos os que estão buscando o conforto de suas ansiedades na Palavra de Deus. Gastam muito mais tempo na mídia do que na Bíblia. Amigos, não é problema usar. Eu também uso. Mas vamos ser avaliadores de nossa própria condição habitual. O que está tomando mais tempo em nossa vida? A mídia? Ou a Bíblia? Quando nós começamos a conversar mais com pessoas através da mídia, e deixamos de conversar olho a olho com os nossos amigos, ah, pastor, mas isso é ilusão. Nos dias de hoje não há tempo. Não tem tempo. Aí entra a dromocracia. Escravos do tempo, da velocidade do tempo. Essa é a sociedade de hoje. Essa é a geração que nós temos hoje. A última geração. Se eu não consigo interagir com o próximo olhando no olho, olho a olho. Lá no jornal Zero Hora de Porto Alegre, uma mãe escreveu, não suporto mais ter que convidar os meus filhos para vir almoçar dentro da própria casa através do celular. Eles não me ouvem quando eu falo, filhos, a comida está pronta. Se eu mando uma mensagem para eles, eles vêm. Ele diz à mãe, eu não suporto mais. Queridos, alguma coisa está errada. Veja, a tecnologia está de olho não mais na juventude, a tecnologia está de olho nas crianças. Querem investir agora milhões de dólares para atingir crianças. E hoje algumas crianças já nascem não com cérebro, já nascem com chip. Aí só troca ali os aplicativos. Hoje em dia, a tecnologia, a empresa, a indústria de tecnologia quer gastar milhões para começar a captar a atenção dos nossos filhos já a partir dos seus dois anos de idade. E há uma escola na Holanda, a escola formada em homenagem a Bill Gates, a Bill Gates não, ao que morreu, ao Steve Jobs, que é uma escola voltada para a geração do ano 2025. Essa escola na Europa, tem aqui anotado, eu quero tentar evitar buscar, na Suécia, se não migrando, na Suécia, essa escola, chamada Escola da Tecnologia, já está recebendo alunos de dois anos de idade para inserir essas crianças dentro da tecnologia para prepará-los para o ano de 2025. Então, vejam, os seus professores são virtuais, os seus amigos são virtuais, eles não têm contato com outros amiguinhos, eles têm contato com os seus chamados avatar, daquele filme que teve aí, o filme Avatar. Professor é chamado avatar, amigos, coleguinhas, são chamados avatar. Então, ficam em salas isoladas, desenvolvendo a tecnologia e o aprendizado tecnológico, já a partir de dois anos de idade. Pastor, isso não existe, leiam. Eu fiquei assustado, irmãos. E vejam, na fundação desse colégio, em 2012, já tinham mil alunos inscritos. Agora já estão começando a reproduzir essa escola em outros países para formar a mente dos recém-nascidos destes nossos dias preparados para o século, não para o século, para o ano 2025. Porque se eles chegarem em 2025 e não estiverem preparados hoje, serão analfabetos cibernéticos. Queridos, aonde está indo esse mundo? Aonde estamos, para onde estamos caminhando em relação à escravidão do tempo, da correria? Na Bíblia, há urgência do tempo. Jesus Cristo está voltando. E para reorganizar o tempo, para colocar a nossa agenda como sendo a agenda de Deus, a prioridade das coisas espirituais, a Bíblia nos ensina que nós temos que colocar na vida dos nossos filhos três marcas fundamentais. três marcas essenciais. Primeiro João, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, jovens, estou feliz por conhecer vocês, João diz isso, porque vocês são fortes, primeira marca, nós temos que tornar os nossos jovens fortes para enfrentar o mundo, para enfrentar essa incoerência tecnológica de hoje, dos nossos dias. Diz João, jovens, estou feliz em encontrar vocês, porque eu sei que vocês são fortes. Nós temos que tornar os nossos filhos, essa geração, fortes para enfrentar esse mundo louco, sem sentido, com muitas informações e pouco conteúdo. Pastor, então, o que é tornar os nossos filhos, os nossos jovens fortes? Segundo Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, ser forte, ter uma juventude fortalecida, é ensinar os nossos filhos, sabe o quê? terem domínio próprio. Ela diz, Ellen White, que ser forte para o jovem cristão é conseguir dominar a sua própria vontade e saber tomar as suas próprias decisões evitando as influências dos outros lá fora. Como é importante isso, irmãos? Leiam, estudem a respeito deste tema. Domínio próprio, para que os nossos filhos tenham força para enfrentar o mundo de hoje, nós temos que torná-los fortes. E tornar os nossos filhos fortes é ajudá-los a terem domínio próprio. O que é domínio próprio? É quando você tem vontade, tem desejo e quer fazer. Várias pessoas te ajudaram a te convencer de que é bom fazer, mas você sabe que por princípio, por educação dos seus pais, por aquilo que você percebe diante de Deus falando a você, você diz assim, é bom, é legal, é gostoso, todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Domínio próprio é controlar a minha vontade, os meus impulsos. E nessa fase, amigos de adolescente, os impulsos estão o quê? A flor da pele. Domínio próprio é quando você está somente com seus amigos e o seu amiguinho fala assim, olha, você conhece esse grupo aqui do WhatsApp? Ou do Snapchat? Como é que é? Tem tanto grupo e tem mais grupos novos. Me ajudem vocês a lembrar. Tem mais grupos novos. O Thiller também, né? Thiller, Thriller, é mais qual? Candy, cake, mais qual? Instagram. Quando você está com esses grupos de amigos seus conversando sobre as mídias, os tipos de grupos que tem hoje são diversos, não dá nem para lembrar todos. E alguém fala assim, você conhece esse grupo aqui? Não, que grupo que é? É um grupo de pessoas mostrando pornografia, mostrando aparelhos genitais para ser assim bem educado ao falar isso? E você diz assim, jovem, não, eu não vou fazer isso. Ter domínio próprio, ser forte hoje no século XXI é dizer assim, não, é se posicionar, é tomar o posicionamento de dizer, não, eu sou um cristão, não, a minha mãe e meu pai me ensinaram, não, a minha igreja me ensinou, não, domínio próprio é resistir às vontades e à influência do mundo lá fora dizendo não, se posicionando. Como é difícil hoje nós encontrarmos jovens que se posicionem, é melhor? Ah não, outra hora eu vejo, em algum momento é realmente, é legal, bacana, passa para mim e depois eu vejo. Lá em São Paulo, na igreja que eu trabalhei, eu queria que vocês editassem isso, está certo? Me ajudem editando, viu Wander, essa parte aqui, edite essa parte. Uma família me procurou desesperada, pastor, me ajude, me ajude, pastor. Claro, vamos, o que aconteceu? Eu pensava que era algo com o casal, não era? de repente, a mãe começa a conversar, pastor, veja aqui o celular da minha filha e me mostrou o celular. Pastor, eu passei a noite inteira e eu não consegui ler tudo o que está escrito aqui. E ali nesses grupos, havia proposta da primeira experiência lésbica daquela menina com outra amiguinha da sua escola. E a mãe ficou desesperada. Marcaram o encontro, aconteceu isso, e agora, pastor, a minha filha, ela tem desejos pela pessoa do mesmo sexo. Pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Mas amiga, o que aconteceu? Como foi que isso chegou a acontecer? Pastor, a história é a seguinte. Editem, por favor. Eu tenho liberdade de contar, porque os pais me permitiram, mas eu gostaria que ficasse aonde eu estiver, eu falasse, não espalhasse isso por mídia. Começou assim, pastor, ela ia para a casa do avô, e o avô dizia, você não tem celular ainda? Ah, eu vou te dar um. Ah, vou me dar, porque minha mãe e meu pai não querem me dar. Eu estou com 11 anos, e eles acham que é pouco tempo para que eu tenha celular. Ah, isso é bobagem, todo mundo tem. Eu vou te dar, o vovô vai te dar. O seu aniversário eu compro. Aí a menina volta para casa e fala, papai, mamãe, vovô vai me dar um celular. por quê? Nós não conversamos que você só vai ter celular quando você tiver 15 anos de idade? Não, mas todo mundo tem, o vovô vai me dar, você não precisa gastar nada, vai ser de graça, é presente. Aí começa o conflito da filha com os pais, porque o avô vai dar um presente para ela que os pais combinaram que ela não teria. Aí começa o conflito entre a adolescência e os pais. Chega o dia, o pai e a mãe conversam com o vovô, o vovô desobedece e dá um celular para a menina. E de repente mostra para a menina todos os tipos de facilidades e atrativos e de informações que tem o celular. Um vovô. E o próprio avô ensina a menina a entrar em aplicativos e a entrar em grupos que são grupos que o vovô gosta. Que o vovô se anima com aquilo ali. Vocês estão entendendo? Aí de repente a conversa vem. Vem aqui, pastor. Veja a conversa do meu pai com a minha filha de 11 anos de idade. Eu vi. Não dá para reproduzir as palavras podres, pornográficas, sujas de um avô para uma menina de 11 anos de idade. Agora 12, porque ela completou 12. Era próximo o aniversário dela. Se você estiver gostando, continue. Pode ser que você não tinha conhecido ou não sabia desses sentimentos, mas estão dentro da gente. A gente tem esses sentimentos. Eu, por exemplo, gosto tanto de homem quanto de mulher. Experimenta você. O vovô. Queridos, essa criança, ela foi conduzida lá para o hospital das... Hospital lá do centro de São Paulo. Hospital das Clínicas. onde tem um grupo de apoio a pessoas viciadas em pornografias via internet. E quando eu fui acompanhar essa criança até lá, a mãe pediu que eu fosse apoiando, eu não vi uma dúzia, eu não vi duas dúzias. Eu vi ali centenas de crianças, adolescentes, tratando da psicopatia, da pornografia via internet. Nós temos que pensar que a nossa geração, a última geração, tem que se tornar forte, irmãos. E a fortaleza dos nossos filhos está em construir o domínio próprio, a vontade de ser controlada e dizer, não, como isso é construído, pastor? Aí entra o espírito e a profecia Bíblia, irmãos. Sabe como se constrói um caráter forte, firme e um domínio próprio bem estabelecido na mente dos nossos jovens? Irmãos, feijão com arroz, irmãos. Oração, leitura da Bíblia e mais do quê? Tem a terceira palavra que até eu esqueci, me ajudem aí. Comunhão, oração e testemunho. Estas três palavras inseridas na vida da criança, do jovem, ajudam a terem domínio próprio. E tem mais, Ellen White fala no livro Ciência do Bom Viver. Quando os nossos filhos são levados a contemplar a natureza, eles formam em sua vida um caráter firme que define a quem eles adoram, que define a quem eles servem. Quando os nossos filhos são levados a contemplar a natureza, os nossos filhos constroem um caráter que indica e que toma a posição a quem eles servem, a quem eles obedecem, quem é o seu criador. Exame Tiba, um grande escritor lá no Brasil, ele escreveu o seguinte, irmãos, confirmando que o Espírito de profecia já escreveu há mais de 100 anos. Veja só o que fala Exame Tiba. Eu quero encontrar aqui a parte específica que se apoia dentro do contexto dos livros do Espírito de profecia. Vejam só. Exame Tiba escreveu o seguinte, os nossos filhos estão perdendo a habilidade socioemocional. Os nossos filhos devem aprender a se colocar no lugar do outro, a pensar antes de agir. E a sociedade de hoje está tirando dos nossos filhos a oportunidade de... a habilidade socioemocional. Os nossos filhos estão perdendo a oportunidade de agradecer é preciso ensiná-los a proteger as emoções para que fiquem livres de transtornos psíquicos, do isolamento, da ansiedade. Os nossos filhos necessitam gerenciar os seus pensamentos para prevenir a sua ansiedade. Ter consciência crítica e desenvolver a concentração e o domínio próprio, diz Exame Tiba. Aprender a não agir pela reação no esquema bateu-levou e a desenvolver altruísmo e generosidade. Aí diz ele, nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva quanto hoje. Precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas e contemplar o belo. Isso o autor secular escreveu. Essa geração, a nossa geração, precisa muito mais sentir prazer contemplando a natureza. Estamos viciando os nossos filhos, os nossos alunos a receber muitos estímulos. Os jovens de hoje não sentem prazer no mínimo, eles querem o máximo. Irmãos, se você vai fazer um culto jovem para um jovem hoje, isso a gente próprio diz, e eu tenho esse conceito, a gente não consegue a atenção deles porque tem que ser um J.A. bem estimulante. Tem que ser algo fora de série, porque a cabeça dos nossos jovens hoje está extremamente provocada a estímulos. Você vai passar algum filme, algum desenho, alguma coisa bíblica, não tem ação, não tem morte, não tem violência, não tem... É isso aí? A mente dos nossos jovens estão extremamente estimuladas, as nossas crianças. Exame Tibia escreveu, as nossas crianças estão se tornando intolerantes, superficiais. Quando você vai dizer ao filho assim, filho, mas veja, você não pode fazer isso, já sei, já sei, já sei, já sei. Antes de você terminar a frase, o filho fala, já sei pai, já sei, eu já sei o que você vai dizer. Porque, para eles, você não pode falar devagar, explicando, tem que ir ao ponto logo, tem que explicar rápido, porque eu não tenho tempo, mãe, não tenho tempo, pai. Mas o filho é assim, se você agir dessa forma, você vai... Já sei, já sei, já conheço tudo isso. Já tinha lá, mãe, a informação na internet, já li, o professor já falou. Os nossos filhos estão se tornando intolerantes. A família precisa, segundo exami Tibia, lembrar que o consumo não faz ninguém feliz. Estamos tornando os nossos filhos materialistas, consumistas. Aí ele fala assim, olha a palavra que ele usa, suplico aos pais destes dias. Suplico aos pais destes dias. Os adolescentes, os juvenis, os jovens, precisam ser estimulados a se aventurar, a ter contato com a natureza, se encantar com a astronomia, se encantar com o botânico, com os estímulos lentos da natureza, estáveis e profundos da natureza, não tão rápidos quanto as redes sociais. Desta forma, construiremos um caráter sólido nos nossos filhos. Irmãos, um escritor aí, eu acho que é um bom escritor, mas reproduzindo aquilo que já está escrito em nossos livros depois de cem anos. o que o clube de desbravador faz? A gente tenta tirar dos nossos filhos esse contato excessivo com a mídia e tentamos conduzir para o belo, para o contemplativo da natureza. Ah, mas os meus filhos não aguentam, acham, é bore que eles chamam, os adolescentes, é muito bore, muito bore. Ai, não dá. Desbravador é isso? se em casa são estimulados, se na escola são estimulados, se a mídia durante a semana em redes sociais há grande estimulação, contemplar a natureza hoje, está louco, pastor, vê as folhinhas caindo de jeito nenhum. Isso é, isso é, como é que eles chamam? Isso aí é uma coisa muito entediante. Não dá. Queridos, para tornar os nossos filhos fortes, temos que desenvolver o domínio próprio e olhar e contemplar a natureza, conhecer o que é belo, a ação de Deus na natureza, lenta, porém profunda, ajuda os nossos filhos a construir o domínio próprio, em dizer não às tentações, em dizer não às provocações que tem aqui de acesso fácil nessas mídias, para não dizer nessas porcarias, porque quando nós usamos mal, tem destruído famílias, lares e gerações. É bom, é necessário, não vamos demonizar, mas quando não é bem usado, tem destruído famílias. Hoje existe a infidelidade cibernética. Vocês sabem, há casais se separando pela infidelidade da internet. Por favor, irmãos, não vamos usar em extremo. Não vai buscar conselho em primeiro lugar no Facebook, busque conselho primeiro no book de Deus, irmãos, por favor. Ah, mas eu não posso ler no Facebook? Pode, mas que a sua contemplação, que a sua comunhão com Deus seja no livro de capa preta, irmãos. Esse é o segundo ponto que João coloca. Jovens, eu gosto de vocês, eu amo vocês porque vocês são fortes. Ser forte é ter domínio próprio. Depois João fala, eu gosto de vocês porque vocês têm a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece na vida de vocês para tornar os nossos filhos fortes e vencedores nesse mundo cruel. Bíblia neles, irmãos. É Bíblia neles. Ah, pastor, mas esse livro nem eu aguento ler. Aí, amigos, espere a geração de vocês se tornar aquilo que eles tiveram de ausência em relação ao conteúdo bíblico e não aquilo que eles aprenderam em casa. Porque se não tiver Bíblia em casa, irmãos, não é o tempo na igreja que vai compensar, não. Tem jovens que falam assim, ah, pai, eu não preciso fazer o culto em casa porque eu já tenho educação religiosa na escola. Filho, não é a escola que tem que ensinar a religião, é o papai e a mamãe sentado com você ali na sala, conversando com você sobre as obras das mãos de Deus, a criação, o contexto, o conteúdo bíblico. Proteger os nossos filhos, Bíblia neles. Nós vamos ter um concurso bíblico, né, Naum? Quando é que vai ser? Por agora, está chegando, né? E nós vamos ser, irmãos, pela graça de Deus, campeões, vamos estudar o livro de Êxodo, orem por isso, irmãos, valorizem, incentivem os seus filhos. Ah, pastor, mas meu filho desbravador, quanta coisa vocês mandam para casa para eles fazerem? Desculpe, irmãos, a gente está tentando. A gente não tem a solução de tudo. A gente quer ajudar, a gente quer contribuir. Ah, mas não dá, desbravador, e domingo, às dez da manhã, às nove? Não dá. Os seus filhos não sabem dirigir, precisam de vocês. Eu quero aqui abrir um parênteses, um pouco da mensagem, dizer o seguinte, irmãos, não é fácil o Naum sair de casa e receber os filhos de vocês a cada domingo. Não é fácil. Ele tem a Julie, ele tem a Josi, o nome do próximo, eu não sei qual vai ser, Luca, ele tem o seu trabalho, ele tem as suas contas para pagar. Não é fácil, irmãos. essa equipe que está aqui sair de casa para cuidar dos filhos de vocês no domingo, tentando da forma máxima influenciá-los a enxergar o belo, o contemplativo daquilo que façam os seus filhos se tornarem firmes no propósito de dizer não. Não é fácil, irmãos. A gente vai para o CBC e fica ali debaixo de árvores, irmãos, mandando os meninos olhar grama, olhar capinho, achar mosquito, achar inseto, porque eles têm que olhar para a natureza, irmãos. Eles precisam disso. A serva do Senhor fala que isso ajuda a fortalecer a identidade de quem é o nosso Deus, em quem confiar. E é por isso que existe o clube desbravadores, irmãos. Depois, o segundo ponto, é para que eles tenham contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. E o terceiro ponto de João é o seguinte, irmãos. Jovens, eu sou feliz com vocês porque vocês têm domínio próprio, porque vocês têm a Bíblia no coração, e porque vocês resistem ao maligno, porque vocês fogem do maligno. Irmãos, tendo Deus, tendo a sua palavra, há como, irmãos, ceder às tentações do maligno? É possível, sim, não é infalível, mas nós estamos mais fortes e preparados. O clube de desbravadores, irmãos, deseja colocar nesta última geração estas três marcas, irmãos, para que eles sejam vitoriosos, vencedores, em nome de Cristo Jesus. Nós desejamos que os nossos filhos sejam filhos com força, com domínio próprio. Nós desejamos que os nossos filhos tenham amor à Bíblia, à palavra de Deus. Já falei isso para vocês, ou o pecado nos afasta da Bíblia, ou a Bíblia nos afasta do pecado, uma coisa ou outra. Eu prefiro ficar com a Bíblia para que a Bíblia me afaste do pecado. É isso que temos que fazer, buscar na palavra de Deus motivo suficiente para nos afastarmos do pecado. E se não tem Bíblia em casa, irmãos, entra o pecado. Ah, não, pastor. Minha casa é fechada. Eu não estou amarrado, não, pastor. A proporção, irmãos, do seu tempo de ausência do livro sagrado é a proporção de espaço, de portas abertas que o inimigo aproveita para entrar e transtornar a nossa casa e o nosso lar. Voltem a fazer o culto matinal com seus filhos, porque no clube nós vamos também fazer. Na igreja nós vamos também fazer, mas precisamos de uma parceria e de uma unidade. Igreja, direção, Zerete, Deise, Tiago, vocês todos, tem mais nomes, não, que eu não consigo lembrar, Deus abençoe esse grupo, irmãos, ore por eles para que eles tenham o vigor e a vontade de se entregar a este ministério, o ministério do clube dos desbravadores e que na mente dos nossos filhos, filhos, queridos desbravadores. Podem usar o celular, não tem problema, mas no acampamento não, não é não, no acampamento não, jeito nenhum, certo? Podem ter a mídia social que vocês quiserem, mas não deixem que ela tome a mente de vocês, enfraqueça a mente de vocês para as coisas espirituais, não façam isso, não permitam isso, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que está aqui dentro do contexto, eu tinha muito o que falar, sabe, aqui na América existe o tal do bullying, mas não é bullying, é uma coisa assim, cultural, o menor é suplantado pelo maior, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso não existe biblicamente, isso não funciona biblicamente, nós somos uma equipe, o mais fraco é auxiliado pelo mais forte, o mais fraco ele ajuda a servir o mais forte, o mais forte serve o mais fraco, é assim que funciona, vocês não podem permitir provocações em que o menor seja ofendido pelo maior e eu fico assim, ah, o problema dele está aprendendo, é a vida que tem que ensinar, não, você tem que se unir ao grupo que está aqui, hoje à tarde eu vou falar mais sobre isso, e formarmos uma unidade, como tem as unidades desprezadoras, todo clube tem que ser uma unidade, então, não se desrespeitem uns aos outros, não menosprezem, não desprezem uns aos outros, defendam, protejam uns aos outros, para que vocês se sintam mais e mais amigos, unidos, uns aos outros e a Cristo Jesus, desbravadores, igreja, vamos nos unir, pais, vamos nos unir, para que essa geração não seja a geração última, mais triste, mais isolada, com mais índice de suicídio, com mais apostasia, vamos nos unir, para que essa geração seja a última geração a contemplar o rosto de Cristo Jesus, salvos, pela graça de Jesus Cristo, Jesus está voltando, Ele vem vindo, temos que preparar essa geração, para estar de pé, olhando para o grande comandante, Jesus Cristo, o grande líder dos desprezadores é Jesus, Ele vai vir buscar o grande clube, os clubes de todos os Estados Unidos, de todo o Brasil, e o clube Falcon também, e para tanto, irmãos, como igreja, vamos apoiar, ah, tem muita saída, ah, precisa de muito dinheiro, irmãos, precisamos mexer naquela garagem, aquela garagem, eu estou dizendo assim, é deles, mas a comissão já votou, nós temos que reformar aquela garagem, é deles, irmãos, eu já comecei a olhar e ver que toda aquela casa precisa ser deles, irmãos, tomara que tenha tanto desbravador que aquela casa não caiba tanta coisa, vamos tirar aquelas tranqueiras lá de dentro e deixar para que eles se divirtam naquela casa, temos que criar ambientes e espaço para que eles queiram e desejam estar conosco, como pastor, como líderes da igreja, anciãos, visitem o clube domingo de vez em quando, apareçam lá, por favor, é espaço de vocês, eles têm que ver os líderes ali, igreja, apoia o clube quando eles forem pedir alguma coisa, parece que clube, a identidade é, vai pedir, e é isso mesmo, o único departamento da igreja que a serva do senhor escreveu que tem liberdade de pedir o que quer é clube, vamos dar para eles, vamos ajudá-los, eu preciso de voluntários que me ajudem, Aline, muito obrigado, viu Aline, a colocar aquele clube de desbravador bonito, cheiroso, pintadinho, reformadinho, já ganhamos o piso, preciso de mão de obra para colocar o piso, eu não sei colocar piso, mas vamos estar lá juntos, nós já ganhamos a parte da arquitetura, Aline está fazendo para nós, muito obrigado, muito obrigado de coração, então, Deus quer que eu e você façamos para que essa geração seja a última geração a contemplar o rosto de Cristo Jesus, uma geração forte, com domínio próprio, uma geração que ama a Bíblia, a Bíblia é parte de sua vida, e uma geração, irmãos, que resiste às tentações do maligno, que Deus abençoe para que sejamos esse povo unido. Eu não gosto muito de falar e agradecer para esse grupo aqui atrás, porque eu fico emocionado. Deise, eu sempre olho para a Carol e penso que é a Deise, tá vendo? Deise, Naum, Zerete, Tiago, mais quem? Me ajudem a lembrar. A Josi, a Irene, obrigado, Irene, Diana, Dunga, obrigado a vocês, vocês fazem parte de um grupo que aceitou esse desafio, um desafio, irmãos, que não é fácil, não é fácil, não é brincadeira, não, e é desanimador quando chegam lá o domingo, tudo planejado, tudo organizado, e os pais não levam os filhos. Por que você não foi? Ah, meu pai e minha mãe, ah, meu pai e minha mãe. Existem pais que estão encontrando tempo para outras coisas e perdendo as prioridades que é a salvação dos seus filhos. Eu não quero julgar ninguém, não quero, pelo amor de Deus, mas deem prioridade ao esforço de levar os seus filhos para o clube, para a igreja, a andar conosco juntos, a valorizar esse grupo que está trabalhando pela unidade desta igreja, pela unidade desse clube, pela salvação dos nossos filhos. Deus abençoe, para que a nossa geração seja a última a contemplar o rosto de Cristo Jesus porque Ele vem vindo. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 152, como um clamor da nossa mensagem que queremos vencer com Cristo Jesus e vencer com os nossos filhos. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, bebe os reinos deste mundo, ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus! Glória, 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 aleluia! Glória, glória, Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus E por fim Eitonizado As nações há de julgar Todos grandes e pequenos O juiz há de encarar E os remidos Triunfantes E o fulgor há de cantar Vencendo Vem Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Amém Nós queremos encontrar com Jesus Tendo junto conosco, irmãos A nossa frente Esse grupo de adolescentes De jovens, juvenis que aqui estão Deus abençoe a vocês Obrigado, Deise Obrigado, Tiago Obrigado, Naum Zerete Irene A minha amiga Dayana A Josi Todos vocês que trabalham por esse ministério Por esse clube que está aqui Hoje É o início Das atividades do clube Esse culto Hoje à noite O pôr do sol Vocês estão convidados também Amanhã A nossa primeira reunião Que horas não? Eu não me lembro da reunião Amanhã, domingo? Ah, é hoje à noite Desculpa, é hoje à noite Hoje à noite É seis e meia Eu estive ausente Das reuniões últimas, irmãos Por causa da gripe Do resfriado Então estou aí Em algum momento Desinformado Mas Sigam esses aí Que eles sabem de tudo Viu? Por favor Deus abençoe Obrigado pela presença De vocês aqui na igreja Os nossos amigos visitantes Vamos orar Senhor Deus e Pai Ajuda, Senhor Deus A segurar nas mãos Dos nossos jovens Dos nossos adolescentes Para que andando juntos Senhor Deus Cheguemos ao céu Esta é a última geração Senhor Deus Que o mundo tem colocado Estatísticas as piores Mas, Senhor Nós queremos sair Dessas estatísticas ruins E nos colocar, Senhor Deus Ao teu lado Como sendo a última geração A ter domínio próprio Controle de sua vontade A permanecer na tua palavra E também, Senhor Deus A rejeitar As influências do inimigo Em nossa vida, ó Pai Toma-nos, Senhor Deus Em tuas mãos Tome, Senhor Deus Esses líderes Em tuas mãos Que esses líderes Que esses líderes sejam Influentes, Senhor Deus Na mente E no comportamento Desses jovens Para que juntos Como igreja Como família Alcancemos a salvação Em Cristo Jesus Leve-nos para casa, Senhor Deus E que quando chegarmos em casa Lá já esteja a presença Dos seus santos anjos Quando chegarmos em casa Lá já esteja a paz De Cristo em nosso lar Salve, Senhor Deus Os nossos filhos Abençoe a liderança Deste clube Em nome de Jesus Amém, Senhor Deus Amém Em paz eu vou Ouvir a voz de Deus Em paz eu vou Estou feliz Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus Em paz eu vou